Um funcionário terceirizado de uma empresa, ele morreu em um acidente na área de caldeira da Cenibra, em Belo Oriente. A vítima é o mecânico Edevaldo Carlos Gonçalves, morador do distrito de São Sebastião de Braúnas. Ele teria caído do terceiro andar ao pisar em falso no local do qual havia sido retirado o piso, né? E ele não teria visto a gente. Ah, é duro, viu? Eu sou morre trabalhando. Por meio de nota, a Cenibra confirmou o acidente e disse que por volta das 11 horas ocorreu fatalidade durante a atividade de manutenção programada na área da caldeira. Após queda, foi constatada a morte pela equipe de controle de emergência. As causas do acidente serão investigadas. No entanto, a prioridade é dar assistência à família e colega de trabalho, é o que diz a nota da Cenibra, os nossos sentimentos aos familiares aí, né? Que tristeza, né? A pessoa sai pra trabalhar. Na manhã eu volto, a gente toma um café junto, ou janta junto. Ou buscar os recursos pra gente pagar nossas contas aí. Morre dessa forma. Um acidente de trabalho gravíssimo, né? É com resultado morte, né? Cruel demais. Um acidente de trabalho gravíssimo, né?